Música Hotel Jugo Javia Hotel Jugo Javia Hotel Jugo Javia Não há cerveja não, não há cerveja não 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 Não quer cerveja se não fica gramos Se me sujar na roupa uso homo Eu não uso presto, eu não presto Manda a mão Vivo style é um fã de eleição de amor da beguinha Banho de grau, banho de grau Manda jazz in style Eu vou dançar por baixo Hotel Jugoslaviel Hotel Jugoslaviel Hotel Jugoslaviel Jugoslaviel Hotel Jugoslaviel Hotel 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 É o hotel Jugoslavia Jugoslavia É o hotel Jugoslavia Bebe mais um troco moço Bebe fruta Não bebe jeans Quer dizer fruta sem caroço Que foda-se No rules, gritos, gritos, gritos... Que eu bebo toda a mi... Isso é outra merda e não posso. Foda-se.